Cresce número de espiões da Rússia preso na Europa. Escândalo de espionagem mais recente reduta em sentença de prisão perpétua na Suécia. Caso dos últimos seis anos, do norte e ao sul do continente, inclui brasileiro presumivelmente a serviço de Moscou, na Noruega. Por redação com DW de Bruxelas. As determinações de europeus acusados de espionagem relacionados com a Rússia aumentaram dos últimos anos. O episódio mais recente culminou numa sentença de prisão perpétua da Suécia por espionagem agravada. Escândalo de espionagem mais recente reduta em sentença de prisão perpétua na Suécia. Fornecido por Correio do Brasil. Na quinta-feira, a Justiça sueca condenou Peimankia, de 42 anos, a prisão perpétua por espionar para Moscou e seus serviços de informações militares de Rússia durante uma década. O irmão do réu foi sentenciado a nove anos e dez meses por cumplicidade do crime. Os irmãos, de forma conjunta e consertada, sem autorização, com o objetivo de servir à Rússia e o GRU, adquiriram, transmitiram e divulgaram informações cuja divulgação a uma potência estrangeira pode afetar a segurança da Suécia, justificou o tribunal. O ex-agente de informação sueco, KIA, recolheu informações sigilosas que o irmão mais novo entregou ao GRU entre 2011 e 2021. Durante esse período, o principal condenado serviu as Forças de Segurança sueca, SAPO, bem como o Serviço Secreto Militar. O escândalo de espionagem foi descrito como o maior da história recente do país e um sinal de infiltração da espionagem russa no coração dos serviços secretos da Suécia. Espionagem para além de todas as fronteiras nacionais. Uma lista dos casos de espionagem comprovado ou de suspeita tornados públicos na Europa nos últimos seis anos atravessa todo o continente. Em janeiro de 2022, a Alemanha prendeu o acusado von Braunschweig, um cidadão russo, de passar para a inteligência russa informações sobre o foguete de lançamento espacial Ariane da Agência Espacial Europeia ESA. Ele trabalha como assistente de pesquisa numa universidade da Baviera até junho, em 2021, quando foi detido. Um funcionário do Serviço de Informação de Segurança, CIS, de Portugal, foi condenado em fevereiro de 2018 a sete anos e quatro meses de prisão por espionagem para a Rússia. Frederico Carvalhão Gil tinha sido detido no ano anterior em Roma, na companhia de um funcionário do Serviço de Secretos Russos, Segei Potsdiniakov, a quem teria vendido documentos confidenciais sobre a segurança da União Europeia e da OTAN. Na Itália, um oficial da Marinha que foi detido em março de 2021 por atos de espionagem junto com um oficial russo a quem entregava documentos secretos. No mesmo ano, em 19 de março, a Bulgária anunciou um caso sem precedentes em sua história recente com a prisão de seis suspeitos de espionagem para Moscou, incluindo vários elementos do Ministério da Defesa. Eles são acusados de ter fornecido informações sigilosas a um alegado chefe da rede e antigo quadro do Serviço de Informações, com quem se encontravam em locais públicos, sobretudo em jogos de tênis. A esposa do suposto líder da rede de dupla nacionalidade russa e búlgara teria sido intermediária com Moscou, segundo a acusação. A lista prossegue na Áustria, onde um coronel da reserva foi condenado a três anos de prisão em junho de 2020 por ter transmitido entre 1922 e 2018 informações sobre o sistema de armamento austríaco e o organograma das Forças Armadas em troca de 280 mil euros. A contraespionagem da Polônia prendeu, por sua vez, em maio de 2018, um funcionário do governo que acabou por ser condenado a três anos de prisão por ter fornecido à Rússia informações sobre posição do seu país em relação ao gasoduto Nord Stream 2, brigando a Rússia e a Alemanha. Bela Kovács, ex-deputado de extrema-direita, 2010-2019 na Hungria, foi igualmente condenado a cinco anos de prisão em setembro de 2002 por atos de espionagem contra as instituições da União Europeia em favor da Rússia. Entre 2002 e 2014, o homem de 62 anos rejeitou as ocultações e acompanhou o caso de Moscou, para onde fugiu após seu julgamento em primeira instância em 2020. Outro ex-deputado de extrema-direita, Moldávia, foi preso em março de 2017, acusado de ter sido recrutado pela Polícia Secreta Militar Russa e de ter fornecido em 2016 e 2017 informações que poderiam ser usadas contra os interesses da Moldávia. Iurir Borbosiano foi condenado em março de 2018 a 14 anos de prisão por alta traição. Países bálticos e um brasileiro. A lista de condenações prossegue na Letônia. Ao contrário de outros casos, isso não envolve um alto quadro ou funcionários truncionais, mas o mero ferroviário, condenado em maio de 2018 a 18 meses de prisão por ter transmitido informações classificadas para a Rússia. Na Estônia, dois cidadãos igualmente enfrentaram a justiça por espionagem. Ilia Tchikhanovsky, profissional de tecnologia de informação, foi condenada a quatro anos de prisão em abril de 2018 por passar informações de segurança nacional para os serviços militares russos. Em outubro de 2017, Albert Provornikov, cidadão estônio e russo, foi também condenado a três anos de prisão por fornecer ao Serviço Federal de Segurança da Rússia informações sobre a polícia e os postos de guarda da fronteira do sul da Estônia. Em fins de outubro de 2022, na cidade de Tomsu, do norte da Noruega, a agência de segurança doméstica deteve por suspeita de espionagem para a Rússia um homem que entrara no país, sem dizer do pesquisador e cidadão brasileiro. Sentença da Analia Rússia, nem norueguesa, ele chegou ao país em 2021. Desde então, vinha pesquisando ameaças híbridas em regiões do norte. A fronteira ártica da Rússia com a Noruega, país membro da OTAN, tem 128 quilômetros de extensão.